Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos ao canal Authentitec. Hoje vamos falar sobre a nossa nova rifa, mas antes disso, pra você não esquecer, se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, marca o sininho de notificações pra você não perder as novidades, já deixa aquele like no vídeo, beleza? Bom, pra você que acompanha o nosso trabalho pelo Facebook, pelo nosso grupo Tops da China no Facebook, já sabe qual é a rifa que a gente vai iniciar agora. Mas se você tá perdido, não acompanhou, não tá sabendo do que eu tô falando, assiste esse vídeo que eu vou passar aí agora e a gente já volta a conversar. Confere aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Pois é galera, é exatamente isso que vocês puderam ver aí. Nós vamos trazer um Huawei Mate 10 Porsche Design. O aparelho mais top da linha é o aparelho hoje, na minha opinião, o melhor smartphone do mundo. Do mundo, não tem igual. Um aparelho com processador Kirin 970 com inteligência artificial, 6GB de memória RAM, 256GB de memória interna, uma máquina lindo, perfeito, cara, sensacional. E vocês, como já acompanham o nosso trabalho, sabem que a gente não tá aqui pra brincar, a gente não tá de brincadeira, a gente não tá de palhaçada. Estamos fazendo um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho dedicado, buscando sempre trazer um conteúdo exclusivo pra vocês. Então, como é que nós vamos trazer esse smartphone? É um smartphone que não é fácil de você encontrar e a gente tá tendo esse probleminha aí com os envios, com os correios, greve da Receita Federal, muito atraso, muita coisa que não tá chegando, muita coisa pegando fogo. Então, a gente vai pra dar uma adiantada nisso, eu vou trazer esse aparelho em mãos. Eu vou fazer uma viagem pro exterior mês que vem, abril, início de abril, e vou comprar esse aparelho e vou trazer ele na minha bagagem, debaixo do meu braço, pra poder sortear pra vocês. Então, galera, vamos cair pra dentro dessa rifa, vamos arregaçar, vamos comprar logo todas as cotas, encerrar logo isso, pra quando eu chegar lá, já poder comprar o aparelho e trazer direto pra sortear pra vocês. Vão ser 200 cotas de R$50, então, se eu fosse você, eu não perderia tempo, já acessaria aqui o link, a rifa já está ativa, já reservaria as suas cotas e já faria logo o pagamento no cartão de crédito pra não dar chance, pro azar, pra não dar mole, pra não correr o risco de perder. Então, galera, eu agradeço, como sempre, a confiança, a credibilidade que vocês têm no nosso trabalho e vambora, vamos cair pra dentro e vamos acabar logo com essa rifa, beleza? Então é isso, galera, o recado tá dado, participem. Tamo junto, galera, obrigado, fiquem com Deus e boa sorte a todos. Um abraço!